Olá meus amadinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo esta maravilhosa bolachinha, a minha bolachinha foi recheiada com bananada, mas é uma bolachinha que o recheio é você que pode escolher, tanto doce de leite como goiabada, bananada, o doce da sua preferência e é ótimo. Acompanha aí o vídeo deixando seu like, curtindo, compartilhando e eu queria pedir para vocês nesse vídeo, está acompanhando a página Irene de Tudo um Pouco, a página Irene de Tudo um Pouco está precisando de 10 mil seguidores, eu conto com a sua ajuda. Vou deixar o link lá da página aqui neste vídeo para você estar indo lá, é rapidinho, vai lá e me segue, tá bom? Eu preciso de 10 mil seguidores, conto com a sua ajuda e acompanha aí o nosso vídeo, a nossa receita de hoje. Olá, meus amadinhos, vamos de dica? Na dica de hoje eu vou fazer uma bolachinha, tá? A manteigada, vou deixar aqui a medidinha da minha bolachinha para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, duas xícaras de farinha de trigo, essas chiconas, tá? De chá. Essa é a nossa medida. Aqui fica querendo saber qual a xícara, às vezes fica confundida, essa xícara grande, tá? Duas de farinha de trigo. E eu tenho aqui, ó, 200 gramas de margarina. A minha margarina tá com sal, se você for utilizar margarina sem sal, você coloca uma pintada de sal, uma pintadinha de sal na sua massa, tá? A minha não vou pôr, porque a margarina já tem. E a receita pede uma xícara dessa, tá? Como eu tô fazendo pra mim, eu tô fazendo do meu gosto. Eu não tô pondo uma xícara total, cheia até em cima, tá? Dois dedos a menos, mas a receita é uma xícara dessa, tá bom? Está aqui, ó. E agora eu vou pegar essa margarina, vou despejar ela toda aqui e vou bater ela, até desmanchar aqui no açúcar, tá? Até ela formar uma massa lisa. Agora eu vou bater ela, tá? Bater aqui, ó, a margarina e o açúcar, tá? É incorporar todinha. Se você tiver açúcar refinado, faça com açúcar refinado. Eu tô fazendo com essa açúcar sem ser refinado, eu tô sem açúcar refinado. Eu uso bater no liquidificador pra ficar refinado. O meu liquidificador deu um defeitinho. ó, já está toda, né? Misturado, eu tô batendo mais um pouco pra derreter meu açúcar. Essa massinha aqui, não precisa de batedeira, tá? Não é exigente. Eu vou bater ela aqui pra ela amolecer mais um pouco pra derreter o açúcar, tá bom? Ó, tá bem macia já a margarina, viu? Com açúcar. Agora a gente vai misturar o trigo aqui e mexer, tá? Como eu preciso das duas mãos, a gente tem que mexer ela até incorporar tudo aqui nessa margarina e virar uma massa, tá? É bom espejando ao pouco. Como eu preciso das duas mãos aqui, tá? E agora eu vou mexer ela com a mão. Mexer ela aqui com a mão limpinha, tá bom? Então, mão de cozinheira, tem que ser caprichada. Agora a gente vai salvar ela aqui, ó, mexendo nela até ela unir toda. Aqui tá ventando bastante, tá preparando pra chuva. Tá aí a minha cozinha, minha bancada é aqui na área. Ela é uma massa bem macinha, bem boazinha de trabalhar. É por isso que vai esse tanto de margarina, porque ela é um biscoito amanteigado, tá? Olha aqui, super rápido a massa está pronta. Enquanto eu preparo a minha forma, ela vai ficar aqui um pouquinho, vou pôr o pano de prato por cima, tá? Ela já está no ponto. Hum, que belezura de massa, ó. Maravilhosa, muito macinha. Essa massa aqui, eu tenho a maquininha de fazer biscoito, de modelar, tá? Mas aí você pode estar abrindo a sua massinha, estendendo a bancada e cortar com um cortadorzinho, improvisar uma tacinha, alguma coisa aí e cortar as bolachinhas, tá bom? Quem não tem a maquininha, modela até com uma boquinha de um cálice, alguma coisinha que você pode cortar elas que vai ficar bonitinha. Quem abre a massa com um rolo, tá? Ela é ótima de trabalhar. Eu vou deixá-la aqui e vou preparar minhas formas e já volto. Olá, meus amadinhos. Eu voltei, tá? Vou mostrar pra vocês. Peguei minha forma. A forma não precisa de ser untada, tá? E, ó. Pra quem tem essa maquininha, essa massinha é ótima, tá? E, ó, pra quem não tem, abre com o rolinho. É a primeira vez que eu tô usando essa maquininha, gente. Tá com o tempo que eu... Até ano que eu comprei ela. E ainda não tinha utilizado. A máquina é muito boazinha de tá usando, tá? Então, é a primeira vez que eu tô utilizando, né? Eu comprei pra mim, tá fazendo esses biscoitinhos. E hoje eu tô fazendo aqui os biscoitinhos junto com vocês, tá bom? Tem aquela pessoa que tem aquelas formas bonitinhas, antiaderente. Eu não tenho, tô usando as que eu tenho, tá bom? Normal. Mas não precisa de untar, porque já é mateigadinho. Belezinha, ó. Essa maquininha é ótima, viu? Facinha de usar. É só... Era de rosta aqui, ó. A gente higieniza, lava, e aí amonta aqui, ó. Super facinho. Eu vou colocar do meu, essa é uma bolachinha. Vou enxergar essa... Tá vendo que bonitinho, ó? A gente pode fazer ela sem nada. Mas se querer pôr recheinho, você pode tá pôr um goiabado em cima. Tá bom? No meu, eu vou pôr bananada, tá? Que é o doce que eu tenho aqui no momento. Mas pode tá pôr no gota de chocolate. E... Eu tô pôr no muito grande, pois vai derreter aqui por cima. É bom pôr só um pedacinho. Eu vou diminuir o tamanho. Dá pra pôr doce de leite, tá bom? É... E o forno já pré-aquecido. Diminuiu o tamanho desse doce aqui, que tá muito grande. É só um... Eu preferi fazer o meu com menos... Com menos açúcar, tá? Porque já vai pôr o doce. Eu ainda não conheço os modelinhos. Tem vários modelinhos, tá? Vem com vários disquinhos. Essa maquininha. Daí a gente escolhe o modelinho que quer pra fazer as bolachinhas. E é rapidinho. Ela assa. O forno já tá pré-aquecido. Eu vou terminar de pôr o docinho aqui. Eu vou levar... Lá já pra assar. Querer mais clarinho. Deixa mais clarinho. Querer mais douradinho. Eu acho que mais clarinho é melhor. Fica mais macio, né? Não fica muito seca. O bolachinha. É só um bozinho pra tomar no café. Comer no café da manhã ou no lanche da tarde. Pra ter aquela vontade de comer alguma coisa. Vai de bolachinha mesmo. Tá bom? É isso aí, ó. Vou acabar de completar tudo e vou levar para o forno. Prontinho, ó. Meus amadinhos. Tá com todos os docinhos. E agora eu vou levar pra assar. Se quer tiver assado, eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Meus amadinhos. Tanto que é facinho. Desenrosca aqui, ó. O canudinho que fica lá pra dentro. Empurrando a massa, tá? Agora a gente já tem que puxar ele de novo. Porque ele tem que subir cá por cima, ó. Essa varetinha fica cá por cima. E aí, ó. A gente põe a massa aqui. Eu fiz um roletinho da massa pra cabelo. Pra encher o tubinho, tá? Pra encher o cilindro. Isso aqui chama cilindrinho, né? Ó. Aí vem e coloca aqui dentro. Ó, que beleza. Aí vem com esse aqui, ó. E enrosca aqui. Esse tubinho aqui. É enroscado aqui. Ó, que beleza. Facinho. Nunca usei ele, mas não é nada... Vem... É... Parece que não é brasileiro, né? Que vem tudo nas escritas dele lá. E esse aqui, ó. A gente pega e gira ele aqui, ó. Pra fechar, pra ela permanecer aqui. A gente vai bombeando aqui. Ele vai fazendo os biscoitinhos. Agora eu vou dar continuidade, que eu... Vou encher nova forminha, né? Ó. Essa aqui, ó. Essa bolachinha aqui, eu troquei, viu? Peguei outro modelinho. Peguei uma maiorzinha. Tipo uma florzinha. Ó, que bonitinho. Eu achei... Que eu queria um mais modelado. Aí eu troquei por esse. O outro... Eu tava usando esse disquinho aqui. Depois, no final, eu vou mostrar pra vocês... Quantos disquinhos vêm na maquininha, tá? A maquininha é muito baratinho. Útil. Toda de casa que gosta de fazer... Essas bolachinhas. Aquelas bolachinhas de maisena. Com goiabada, menino. Pega bem nisso aqui. Você que gosta de tá fazendo, vale a pena. Que rende, né? E não é pesado pra fazer. Ela é levezinha. A gente não pode nem tá usando... Muita força nela pra não... Pra não quebrar a máquina. Mas é baratinho. Eu comprei pelo Mercado Livre, na internet. Eu só não entendo o manual. É todo na língua deles pra lá. Mas quem tem boca vai a Roma, né? Pronto. Ainda sobrou pra próxima. Tá em rende, que é fininho. Olha que lindinho, ó. Minhas bolachinhas. Tá bom? Espero que você esteja gostando. De estar aprendendo. Como se diz. Tudo que a gente vai comprar, a gente tem que correr e procurar como usar, né? Aí, eu falei. Ah, eu vou... Ver o manualzinho. O manual vem com o desenho, mostrando. Vai com o manualzinho. Eu não entendo a língua, mas... Tipo criança, né? Escreve desenhando. E eu tô pondo bem pequenininha a goiabada nesse daqui, que eu achei que no outro tava bem grande. E esse aqui é a mesma sequência, tá? É o mesmo trabalho. Se quiser pôr sabor na massa, tá? Essência baunilha. O que você gostar. Pode tá pondo. Fica ótimo. Eu tô fazendo bem original mesmo. Mas o próximo eu vou pôr. Até também porque eu esqueci. Eu tenho baunilha na geladeira. É muito bom tá pondo também o saborezinho. Eu vou pausar, pessoal. Pra mim acabar de pôr a goiabada. Pra não ficar muito longo, tá bom? Vamos conferir os nossos biscoitinhos, tá? Ó, que maravilhinha. Eu não deixei dourar muito. Só dourou por baixo, tá? Senão fica muito seco. Ó. Isso tá pronto. Eu vou pôr eles aqui, ó, na bandejinha. Já estão bem no ponto. E já pôs a outra lá pra assar, tá? Dá pra fazer vários modelinhos de bolachinha e recheiar a gosto. Passar no açúcar. Quem quer passar no açúcar, o meu não vou passar não, tá? Pode passar no coco ralado. Depois que dá uma esfriada, isso aqui já tá no ponto. É rapidinho esfria. Deu pra você ver direitinho aí, né? E eu já saboreei um aqui. Maravilhosinho. E eu vou acabar de modelar, tá? Os meus restantes ainda tem um pouco, ele ainda vai dar mais uma forma. São coisinhas pequenininhas que rende, tá? Pra gente fazer. Eu falei esse doce goiabada, eu tô usando bananada, tá? Eu vou continuar. Deixa eu tirar esse cisquinho da bolacha daqui, ó. Passar um pano de prato aqui. E pode já usar ela desse jeito. Ela tá morna. E vou passando o pano de prato pra tirar as farinhas. Como a forma não é untada, né, gente? Já passa só um paninho. Ficou um restinho da massa aqui. Eu vou acabar de utilizar ela e vou encher de novo a minha pistolinha de modelar. Eu tenho que arrumar uma posição melhor pra minha bancada aqui. Porque ela tá num lugar aqui que fica ruim que eu tá filmando. Acabou. Saiu mais uma. Agora eu vou tornar a tirar aqui, ó. Desenrosco aqui de novo. Tá? Pra tirar o meu tubinho. Dessa vez passou tudo. Um cisquinho aqui. Ó. Aí ela volta de novo. Pra cá, ó. Eu vou colocar o restante da massa. Vai dar mais uma. Aí eu faço assim pra ficar da grossura do canudo, viu? E essa massa é ótima pra trabalhar nela. Aí você que, ah, eu quero fazer, mas eu não tenho modeladorinha, gente. Modelagem a gente inventa, tá? Eu comprei pra facilitar. E não é caro também, não. Na sua cidade até deve ter, né? Aquelas casas de utilidade, né? Deve encontrar delas. Agora vamos devolver pra cá, ó, o tubinho. Fazer o mesmo processo de enroscar aqui. E aí a gente dá uma volta nela aqui, ó. E tenta pegar de carro. Isto. Pra ficar rumo a rumo. As engrenagens aqui. Tem uns cortezinhos de tá modelando. E aí continua. Ele amassa isto. Muito bom. Pela primeira vez que eu tô utilizando ele. Amei. Eu tava enrolada pra usar ele. Já com um ano guardado. Com esse medo de não dar conta, né? Oxe. Aprender, né? Não nasceu sabendo. Muito facinho. Amei, gente. Não vai ficar mais sem bolachinha aqui em casa. Uma massinha muito simples. Só com manteiga, margarina. Se você querer implementar ela aí, é agosto. Firmou na forma, põe ela apoiada na forma aí, ó. Que beleza. Tá vendo? Já modelei. E agora é o trabalho de pôr os docinhos e levar no forno. Olá, meus amadinhos. Olha. Eu voltei com a minha outra vaselina. Não deu nem tempo de eu mostrar pra vocês a outra que eu tinha colocado já. Tava terminando de montar, né? Ó. É rapidinho. Ela assa. Se bobear, não dá quase nem tempo da gente tá montando a outra, tá? Porque, olha. Ficou bem mais moreninha ela, tá? Agora, do mesmo jeito, tirar. E colocar aqui. E é já outra de laça também, que é super rápido. Forno aquecido. Rapidinho as bolachinhas estão prontas. Super maravilhosa. Que maravilha, gente. Que a gente faça aí na sua casa, tá? Arruma um caninho, pra quem não tem... E dá pra cortar bolachinha. E essa fica enxutinha, bem soltinha, pra mastigar. Essa é minha. Estou rica. Eu digo estou rica. Que agora eu vou poder fazer minhas bolachinhas com mais facilidade. Estava perdendo. Já fiz algumas vezes com a maquininha aí guardada. Eu fiz isso modelando manual. Só pensando que eu não ia dar conta de utilizar a minha modeladorinha. Super prática. Tá bom? Ainda tem... Eu acho que acabou a massinha, vamos ver. Eu só fiz uma receita. Acabou. Tá no final. Aí, tá vendo? Só o restante do fundo mesmo. Já saiu só a bolachinha mesmo ali. Então, é isso aí, tá? Essa última aqui. Não dá pra estar nem utilizando. Não. Se tivesse no final, dá pra assar mesmo. Mas, aqui ainda dá umas duas bolachinhas, ó. Mas, é isso aí, tá? Daí eu vou lavar e vou mostrar pra vocês a quantidade de disquinho que vem, de modeladorzinho que vem nessa máquina. Super maravilhoso. E eu já volto mostrando pra vocês. Olá, meus amadinhos. Voltei pra vocês. Eu voltei com a minha maquininha já lavadinha, tá? Já lavei ela. E essa aqui é a última forminha, né? Do biscoitinho assado. Olha que tá uma maravilha, tá? E esses redondinhos aqui, ó. É aquele restinho da massa que sobrou. Resolvi enrolar eles e assar eles. Nada de desperdício, né? Eu ia abandoná-la pra lá, porque eu já tinha posta a forma lá no fogo. Resolvi pegar e fazer um biscoitinho. Deu quatro biscoitinhos, né? E essa aqui, agora é a última, né? Olha, ficou perfeita, bem enxutinha. Eu vou colocar todas elas aqui. Pra ficar bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de hoje. Eu quero deixar aqui, por enquanto, pra me mostrar pra vocês a maquininha. A maquininha que tem mais de ano que eu comprei, tava guardada. Que eu menosprezei, né? Menosprezei ela. Eu achei que... Que ela não ia valer nada, que era muito... Só que ela... Sabe que as coisinhas que a gente vê e quer? E depois pensa que não funciona, né? Muito fácil. Você tira aqui, ó. E coloca o disquinho modelador, da sua preferência, que você escolher, ó. Esse ladinho que tem a marquinha alta, saltadinha. Aí você coloca aqui, ó. Coloca por dentro e o ladinho saltado. Tá vendo? Aí enrosca aqui. Vou guardar já com um aqui. Tem muitos modelinhos bonitinhos. E aí coloca aqui dentro. E enrosca a outra aqui. É bem fácil na hora de usar esse canudinho. Fica aqui pra cima. Aí a gente põe a massa, né? Facinho também pra tá lavando e higienizando ela. E vem com vários, ó. Parece que vem com 20 modelinhos diferentes, tá bom? Cada um diferentinho do outro. Não tem nenhum repetido, ó. Vem com 20 disquinhos. Tava conferindo ali. E aí a gente... Brincar com as massinhas, né? Muito bom. Eu amei. Primeira vez que eu usei, eu tava perdendo. Vou deixar guardado, porque não tá dando... Divido o valor na maquininha, achando que... Tá ventando muito. Aí o que que tá, hein? Deixa que tá saindo o barulho do vento com vocês. Então é isso aí. E ainda vem com esses três biquinhos, ó. De modelar. Ó. Que beleza. Três não são quatro, ó. Não. Muito bom. E é isso aí, o vídeo de hoje, tá? Eu vou desenformar elas aqui e volto mostrando. E olha, meus amadinhos, a quantidade que rendeu. Super maravilhoso. Prático, 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 gente. Pela gostosura que essa bolachinha é. Ele é bem prático de fazer, tá? E rápido também. Super indico aí pra você que quer fazer. Tendo maquininha ou sem maquininha, ele é super maravilhoso, esse biscoitinho. Mas hoje eu trouxe pra você a utilidade da minha maquininha, né? Que já tava com os dias desejando muito usar ela, mas sem coragem. Porque eu pensava que ela vai ser muito complicada, né? Mas graças a Deus é muito ótimo. E eu tô muito feliz, tá? Pela minha maquininha. E essa é mais uma dica aqui do canal Ireni de Tudo um Pouco. Pra ir pra sua casa, tá? Deixa seu like, tá? Seus comentários curtindo. Compartilhando pra estar ajudando o canal Ireni de Tudo um Pouco. E até a próxima passadinha, tá bom? Com mais novidade pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.